Já veio algumas vezes aqui pro sul, o que tu mais curte daqui? A gente tem chimarrão, lá no... Chimarrão, chimarrão. Eu vou falar aqui a verdade, o que que aconteceu. O chimarrão, uma coisa que, a primeira vez que eu provei, aí, beleza, aí você fica com um gostinho assim... Eu vou provar mais um pouquinho. É, na quarta vez... Foi se acostumando, então? Agora, cinco garrafas de café, né? Aquela garrafinha de café. Trai mais uma garrafinha de água quente. Então, assim, eu tenho algumas, né? Algumas ervas e tal, tem lá em casa. E sempre quando dá um clima, assim, bate, eu dou uma... Então tu tomas lá na tua casa? Tomo sim, tomo sim em casa, na fazenda também. E não é muito da cultura de lá, né? Esquece, você fica lá, depois que não dá vontade de... Chupadinha novamente, aí você vai, vai. Aí foi, viciei. E aí